Chega de meias palavras, Eduardo. Quero que diga exatamente o que acha sobre a morte da Débora. Como assim? O que a morte da Dona Débora tem a ver? Eu e o Eduardo chegamos à conclusão que a Débora queria me matar. Mas ingeriu o veneno por engano. Porque houve uma troca de posição dos copos na bandeja. Podem explicar isso melhor? Doutor, o que significa isso? Desde a morte do Guto em plena delegacia, eu tenho as minhas suspeitas. O ataque cardíaco veio bem a calhar, não veio? Ele ia fazer revelações importantes. Agora a Dona Débora teve um ataque cardíaco semelhante ao dele. Sim, eu me lembro. Eu mesmo achei estranho. O laudo da perícia sobre a morte daquele homem não tinha nenhuma conclusão definitiva. Não havia rastros de veneno. Doutor Legado, existe um remédio para o coração, a digitalina, feita a partir de uma planta, a dedaleira, que tomado em grandes quantidades provoca ataque cardíaco, sem deixar vestígios. Já conversamos sobre isso. A dedaleira não deixa rastros. Querem exumar o corpo da Dona Débora? Mas ela acaba de ser enterrada? Por que não pediram a perícia antes? Porque tenho certeza que não vamos encontrar sinal do veneno. Da mesma maneira como não encontramos no Guto. São raros os venenos que agem dessa maneira, mas existem. Para comprovar a nossa tese, só há uma prova circunstancial. Se descobríssemos, por exemplo, onde a Dona Débora conseguiu comprar o extrato da dedaleira. Acha que a Dona Cristina sabia que a mãe pretendia fazer isso? Não sei. Mas tenho certeza que a mãe dela envenenou o Guto. E quis me envenenar também. Na ocasião da morte do Guto, a Cristina estava internada. Foi logo após o assalto. Lembra-se, Rafael? Como eu poderia me esquecer? Esse homem me atirou escada abaixo e agora se mostra repetido. Será que ele está no seu juízo perfeito, delegado? Me pareceu bastante coerente. Amanhã saberemos tudo. Tudo sobre a morte da minha dona. Isso será suficiente para inocentar a Cristina? Ela estava numa cama de hospital? Mesmo assim, acho que vale a pena interrogar o motorista. Ele deve ter levado a Dona Débora para comprar o veneno. É o que farei. Eu não aceito. Não aceito. Não é justo que a Cristina fique livre pela segunda vez. Quanto mais falamos, mais percebo que a Cristina está não só envolvida em armadilhas, mas também em crimes. Ainda vai ficar livre mais uma vez para lutar pelo meu dinheiro. Não é justo. Sim, a Serena já me ensinou que o dinheiro, que os bens materiais não significam nada, mas não é justo. Mas não há como fazer uma acusação formal. É inútil, Rafael. Espere. Espere. Há uma acusação que eu posso fazer. Quando eu estava doente, imóvel, de cama, a Cristina me torturou. Ela queria que eu ficasse doente. Ela queria me matar. A sopa está bem quente, Rafael. Eu sempre soube que para doentes, devemos dar sopa bem quente. Deixa eu ver como está. Quente. Gosta de sopa quente, Rafael? Bem quente. Abre. Está frio, não está? A noite está fria. Muito fria. Reventando. Fique tomando o ar. Eu aposto que vai ansiar pela minha volta. Pela minha presença. Vê como sou importante para você, Rafael. Eu vou pegar o remédio que tu queres. Não é preciso, Judith. Eu mesma, Adô. Por favor, me deixa sócio com meu marido. Meu amor. Meu amor é remédio suficiente. Doutor delegado, ao menos essa acusação o senhor tem que ouvir. Além do seu testemunho. Tem provas. Mas o meu testemunho não basta? Rafael, é parte interessada no processo de separação. O juiz pode achar que está exagerando para não dar dinheiro a Cristina. Rafael. Pense. Tem alguma prova? Sim. Talvez eu tenha. Você? A minha enfermeira, Judith. Ela estava na casa e o acompanhou durante a doença. Ela percebeu que não estava sendo bem tratado. Pode testemunhar. Quem sabe você consiga colocar a Cristina em maus lençóis. Quem sabe você consiga colocar a Cristina em maus lençóis. Quem sabe você consiga colocar a Cristina em maus lençóis.